Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias mano, primeira coisa, primeira coisa, se inscreva no canal família, ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de whatsapp, facebook e qualquer rede social, e você também internauta, passa a deixar seus comentários, ou deixa like também, para nós vermos se o conteúdo que nós estamos levando para vocês, é de melhor qualidade, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top, 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 vai na descrição do vídeo, tem lá, o link do instagram do predador de notícias, o link do twitter do predador de notícias, e o link do instagram do canal mstv, atv, que vocês sabem, chega até você, e que não vos bajula, ok família? Então sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa, disputa por comida termina em morte, governo compra imóvel para tratamento de epidemias por 25 milhões de dólares, tudo isso, e muito mais, você acompanha aqui, agora, no canal, mstv, atv, que chega até você, atv, que não bajula você, manega? E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês já devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, parece mentira, parece brincadeira, parece que o predador de notícias está a inventar, mas não, olha, não estou a inventar, não é mentira e não é brincadeira, é verdade, disputa por comida termina em morte. Você está a entender aqui como é que a situação está difícil? Ei, presidente da república, vocês estão a entender como é que as coisas estão funcionando? Disputa por comida termina em morte. Quando nós saímos para as ruas para reivindicar os nossos direitos, não significa que nós somos arruaceiros. Quando nós pegamos os nossos telefones, gravamos um vídeo para postar nas redes sociais, reivindicando os nossos direitos, não significa que nós somos arruaceiros. Nós não somos arruaceiros. Esse comportamento é digno de um cidadão reivindicar os seus direitos. Agora, olha o que está a acontecer. Os jovens estão a disputar por comida e estão acabando em morte. Vocês estão a entender? Uma disputa por elementos entre um grupo de supostos meliantes terminou em morte. De um dos oponentes no município de um zeto, província do Zaire, após o esfaqueamento na região da Omoplasta Esquerda, sob o Jornal de Angola, em Baza Congo. De fonte policial. Segundo o site Lampastinil, a vítima, identificada como Nobrega Manuel, tinha 18 anos antes do infortúnio residia no bairro Quinganga. Estão a entender? No bairro Quinganga, no município de um zeto. De acordo com a nota policial, o infortúnio aconteceu por volta das 17 horas do passado dia 27, no bairro Quimbache, depois dos amigos entrarem em desavenças por alimento. Tendo o acusado, que atende pelo nome de Jeremias Sebastião, solteiro de 19 anos, também desocupado, recorrido a uma arma branca, que é faca, e desferido um golpe na região da Omoplasta Esquerda da vítima, que morreu minutos depois no local. Vocês estão a entender? Vocês estão a entender? E quem é culpado dessa situação? Onde a população chega? Parece que estamos a viver um extermínio. Parece que estamos a viver um tempo, não sei lá. Parece que estamos a viver um filme, que as pessoas estão a lutar por comida e se matando por comida. Oh, J-Lo. Revença a situação, meu irmão. Revença a situação. Não gasta os 25 milhões comprando casas. Gasta os 25 milhões para resolver o problema do povo, idiota, do J-Lo. De acordo com uma nota policial, o facto sucedeu quando o malogrado e o presumível homicida, e mais outros comparsas, todos a factos a um grupo de miliantes, denominado os mais chegados, encontravam-se a conviver numa residência inacabada. Refer a nota. O acusado, segundo a nota, inconformado com a atuação do amigo, recorreu a um instrumento cortante, que é faca, e desferiu um golpe que causou na morte imediata do jovem Nobrega Manuel, que se encontrava sob efeito de drogas e, de seguida, colocou-se em fuga, incluindo os seus comparsas. Após a diligência realizada pela polícia na região, segundo refere a nota, foi possível a detenção do acusado e a apreensão de uma faca, uma tesoura e muita liamba. A nota refere ainda que os demais integrantes do grupo de miliantes encontram-se em fuga e prosseguem as diligências para sua captura. A apreensão da liamba. 35 quilos de liamba foram apreendidos no município do Zeto, província do Zaire, pela Polícia Nacional, em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal, o SIC, sob o livro Pastanios, de fonte policial. A apreensão da liamba resulta de uma operação conjunta levada a cabo entre as Forças Policial Nacional e o Serviço de Investigação Criminal no âmbito do combate à criminalidade na região. Segundo informações da Polícia Nacional, a liamba foi encontrada em 35 sacos numa fazenda denominada Girasol, com o propósito de ser comercializada na capital do país. A nota da Polícia Nacional faz ainda referência da existência do mesmo local de uma horta de cultivo do referido produto que vai ser destruída pelo SIC no âmbito de prevenção o combate à criminalidade. Os presumíveis proprietários vão ser presentes ao Ministério Público para serem responsabilizados. e a família é mais ou menos isso J-Lo olha essa situação papá os magias estão a se bondar por causa de papel por causa de comida e a família então sem mais blá 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 sem mais dilonga também vamos para outra notícia. Família olha isso aqui até me dá raiva falar falar não é noticiar para vocês mas é verdade tá governo compra imóvel para tratamento de epidemias por 25 milhões de dólares mas afinal é ser como mesmo compra então o Covid orgânico que custa 500 Kwanza meu Deus compra o Covid orgânico que custa 500 Kwanza cada paciente está a gastar 16 milhões de Kwanza mano o Covid orgânico que foi produzido em Madagascar custa 500 Kwanza olha 500 Kwanza e o burro como quer fazer lavagem de dinheiro quer fazer branqueamento de capitais o que que ele faz? vai comprar a casa de 25 milhões meu Deus gasta 25 milhões para comprar 200 residências vocês mesmo andam a brincar com o povo o governo angolano vai adquirir um imóvel com 200 residências no Calumbo com o objetivo de criar condições para o tratamento especializado de epidemias e pandemias no investimento aproximado de 25 milhões de dólares segundo o despacho presidencial publicado na segunda-feira de maio no jornal oficial de Angola a decisão visa com matar a insuficiência de infraestrutura adequadas a nível nacional para dar resposta a graves calamidades de saúde pública e pandemias de ocorrências imprevisíveis meu Deus família olha olha meu Deus não vou comentar isso já o diplomata o diploma na verdade justifica a aquisição do imóvel em causa com necessidade de criar condições para tratamento especializado e adequado de epidemias e pandemias aumentar a capacidade de diagnóstico e de tratamento específico isolamento temporário bem como acompanhamento e tratamento de doentes agora eu quero saber e os doentes da malária os doentes da malária da cólera do paludismo aonde que ficam os doentes da malária paludismo cólera vocês mesmo são burros já vocês dão raiva vocês só porras fogo 16 milhões num paciente afinal a malária que vem nos matando a bad time a cólera febre amarela que vem nos matando quanto que vocês gastaram quanto que vocês gastaram em cada paciente vocês gostam de fazer lavagem de dinheiro vocês não vão pensar que o povo agora está mais burro vocês não vão pensar que o povo agora está mais cego isso aqui é o nosso tempo é o tempo de fiscalização isso aqui não é o tempo dos nossos velhos não é o tempo dos nossos pais está a brincar isso aqui é o tempo de fiscalização é o tempo mano de revolucionar isso tudo vocês andam a brincar vocês vocês merecem venda boas vendas para aprenderem vocês estão um dia que nos mentia porque não porque não casa de 200 milhões um paciente custa 16 milhões compra covid orgânico meu irmão compra covid orgânico custa 500 quanzas 500 quanzas mas como você é escravo do branco estás aí assim sem rebaixar gastar 16 milhões de quanzas num paciente vocês andam a brincar vocês vocês não tem vergonha na cara seus marimbondos do raio ladrãos covardes canalhas esses que vocês são não tem outro nome para vos dar vocês são covardes mentirosos são maridos infiéis canalhas em pelar do caramba então família o vídeo de hoje foi esse se você curtiu mamem não esqueça de deixar seus comentários ok de você curtir o vídeo e compartilhar com todos seus amigos no whatsapp instagram facebook ok todas as redes sociais compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante porque isso também é notícia você até pode ficar bem mal chateado falando isso não é notícia predador de notícia mas sim é notícia porque você não sabia estás a saber aqui a partir do canal mstv a tv que chega até você a tv que não bajula você ok família então sem mais blá 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 nos vemos no próximo vídeo ok